Eu sou o dia em distância Nascido lá no garfão E aprende com este criança A honrar a sua missão Meu pai era um gaúcho E nunca conheceu luxo Mas me deu um bocado ao fim E quando alguém perguntava O que ele mais gostava O velho dizia assim Churrasco, pão e chimarrão Andando pra mulher É disso que o velho gosta É disso que o velho quer Churrasco, pão e chimarrão Andando pra mulher É disso que o velho gosta É disso que o velho quer E foi assim que aprendi A gostar do que é bom A tocar minha cordeona E cantar sem salão Ser amigo dos amigos Nunca fugir do perigo Meu velho pai me ensinou Eu sempre vou a cantar Sempre aprendi a gostar Do que é o velho gostoso Churrasco, pão e chimarrão Andando pra mulher Andando pra mulher É disso que o velho gosta É disso que o velho quer Churrasco, pão e chimarrão Andando pra mulher É disso que o velho gosta É disso que o velho quer Saí da minha fazenda E me soltei pelo pago E hoje eu tenho a prenda Para me fazer afago E quando vier o piazinho Para enfrentar nosso ninho Mais alegre e abordeu E se ele me perguntar O que se deve gostar Como o meu pai quer dizer Churrasco, pão e chimarrão Andando pra mulher E é disso que o velho gosta É disso que o velho quer Churrasco, pão e chimarrão Andando pra mulher E é disso que o velho mostra É disso que o velho quer